Eu sei que tem vários hábitos que a pessoa pode desenvolver, mas você poderia listar alguns hábitos saudáveis que é importante? A coisa é mais simples do que você imagina. Porque a gente acha que para a gente ter um hábito saudável, a gente tem que mudar muita coisa. Não, são poucas coisas. Então a gente já falou agora há pouco sobre os alimentos que são os alimentos ruins. Falei de trigo e açúcar. É proibido pôr a mão? Não é. Mas quando fizer, faça com delicadeza. Então o que aconteceu com a gente? Você se lembra que antigamente, pelo menos quando eu era moleque, existiam alimentos que eram alimentos de final de semana. A gente comia pizza uma vez por semana, quando voltava da missa. Refrigerante, uma coca litro dava para a família inteira. A gente guardava o resto ainda com uma colher na tampa para não perder o gás. Pipoca era um negocinho desse tamanho lá que você ia comprar lá do pipoqueiro, botava uma pimentinha. Então o que aconteceu? Hoje a molecada, principalmente, em muitas famílias, trocaram a comida in natura, arroz, feijão, carne e salada, pelo fast food, pelo iFood. Então é muito mais fácil hoje eu chegar em casa e pedir uma pizza ou pedir um lanche do que fazer uma comida. Então um dos hábitos que a gente deveria mudar era voltar a comer as comidas menos processadas. Então o que seria, por exemplo, um cardápio bacana hoje para uma pessoa que quer manter um hábito saudável? Amanhã, um café da manhã, se quiser evitar o pão, colocar, por exemplo, ovos, é um super alimento em proteína, dois ovos, pode colocar um queijo, um presunto, ou só os ovos, café, um leite, um chá. Os lanches intermediários, em vez de ficar comendo bolacha, em vez de ficar comendo torrada, essas coisas, uma castanhazinha, uma fruta. Um almoço igual a gente fazia lá atrás, um arrozinho, feijãozinho, uma carninha, uma salada. E à noite um grelhadinho, uma saladinha, um ovo, alguma coisa. Seria um hábito super saudável com comida que a gente tem em casa. Não tem que fazer nenhuma dieta de louco, com albiste, com um shot disso, shot daquilo. E a gente consegue manter uma vida saudável. E aí, final de semana, como nós somos filhos de Deus, beleza, vou sair, vou comer um lanche, vou comer uma pizza, e tem espaço para isso. Então, nós temos que fazer trocas saudáveis, trocas justas, inteligentes. Não é proibido, não precisa radicalizar, ficar sem. Mas, pelo menos, dentro da semana, segunda, sexta, dá uma capixadinha. Menos industrializado, menos processado, mais comidinha. Isso já é o suficiente. Eu vejo que os americanos enfrentam um problema muito grave em relação a isso, né, doutor? E lá é gravíssimo o problema. Mas, antigamente, você ia para os Estados Unidos e não tinha opção. Então, por exemplo, você ia 20 anos atrás para os Estados Unidos e não existia opção de comida saudável. Então, você ia, era lanche, né? Então, o americano faz um café da manhã gigantesco e na hora do almoço, como é muito corrido, ele come um sanduíche. Hoje, não. Você consegue ter lá uma salada Caesar. Então, eu sempre falo para as pessoas que, assim, o bem e o mal, eles coexistem lado a lado. No aplicativo do iFood, no restaurante, né? Então, a gente tem que aprender a apertar o botão certo, né? Fazer boas escolhas, tá? A direção. No Brasil, por incrível que pareça, o que aconteceu nos últimos anos? A gente aumentou muito o nível de obesidade no Brasil, principalmente entre as famílias que não têm um nível social tão grande. Por quê? A gente ganhou a capacidade de compra, de comprar um refrigerante, de comprar um doce, alguma coisa, mas não foi dada a informação, a educação alimentar para essas famílias. Então, hoje, por exemplo, é visto, não, aqui em casa agora a gente consegue dar refrigerante para as crianças, né? Isso é visto como um avanço social, né? Não foi. Então, não adianta, né? Eu tenho que dar informação de como usar aquilo ali. Então, que gostoso, eu consigo dar um refrigerante para o meu filho. Foi uma coisa que, quando eu era criança, eu não tinha essa possibilidade. Mas eu tenho que saber quanto, como, né? Em que situação. Você acha que falta um pouco do governo em relação a isso para a classe mais humilde? Eu acho que sim. Eu acho que isso é um problema de saúde pública, né? Acho que nós temos uma coisa que eu sou fã, que é o SUS, né? Então, nós temos o Serviço Único de Saúde, que é uma coisa que pouquíssimos países têm. O pessoal fala muito mal do SUS, mas o SUS funciona, não são todos os países que têm. Eu acho que faltam políticas de saúde, né? Obesidade, você não vai só tratar lá na ponta, né? Depois que o indivíduo já está obeso. Mas acho que na molecada, nas escolas, né? Você devia incluir a questão de educação alimentar, de alimentação saudável, né? Então, seria interessante. Acho legal. Dormir também é importante, né? Dormir na medida certa, né? Sabe que existem vários hormônios que eles são regeneradores e que eles aumentam durante o sono, né? Então, dormir um número X de horas, um sono de qualidade, né? A gente tem várias camadas de sono, né? Então, o sono mais profundo, a gente chama de sono REM, né? Quando a gente está sonhando, né? REM vem de movimento rápido dos olhos, em inglês. Então, ali você tem realmente toda uma situação de descanso, de repouso, existem várias funções biológicas que são restauradas durante o sono, tonos muscular. Então, privação de sono e insônia é uma doença também. E traz repercussões metabólicas, obesidade. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto